Bom, meninas, temos aqui um preservativo feminino que eu tenho de abrir porque nunca... Ah, isto é mega gigante, crente. Isto não dá para pôr, isto é para pôr na manhã das mudanças. Ah, é tão estranho. Isto era... Já viste, viu? Uma bola aqui. Pronto, se não sabiam, fiquem a saber que cabe imensa coisa cá dentro. Fatima deve estar a ter um ataque, não. Esta cena é que eu vou dizer-vos que... Olha, pronto. Isto não deve servir para nada. Mas pronto, amanhã leio as instruções. Eu não vou ler agora em voz alta as instruções. Não sei se a Fatima quer saber. Mas... É elaborado ficar retido na vagina durante a relação sexual. Para prevenir a gravidez. Para nós é para prevenir a transmissão de micro-organismos. Ok. Ok. He get it? Ok. Ok.